Eu até... Posso contar como que eu estudo? Claro, claro. Eu vou contar assim uma... Em geral, quando eu vou tocar alguma peça, eu vou solar alguma coisa, eu faço um estudo progressivo, né? Eu não gosto de pegar assim, amanhã toca isso aqui. Eu faço... Tendo duas semanas é o suficiente, né? Para um concerto com orquestra, por exemplo. Uma coisa que seja mais simples, aí já tem algum domínio sobre isso, né? Mas começo a destrinchar a peça, né? Ver todas as articulações, ver qual que é a cada que o compositor sugeriu. Lógico que eu posso mudar uma coisa ou outra para me adaptar melhor a essa peça e soar melhor. Mas depois dessa... lapidada nas notas, na afinação, tem aquela coisa que você precisa lapidar a performance, né? Então, aí que entra o final. Mas até chegar lá, né? Você precisa ter tudo direitinho, tudo mais bem elaborado. Trabalhar as habilidades ali. Exato. A habilidade. Ah, mão esquerda. O que eu faço? Qual o vibrato? Qual a coisa? Qual é... O que eu uso nesse tal trecho? Qual a técnica de mão direita que eu preciso usar? Eu fiz isso para mim, né? Eu faço num sistema de escalas, né? Eu pego... Cada escala que eu faço, eu faço, por exemplo, 36 escalas em 40 minutos. Eu pego e faço uma... Uma, assim, diversificação de... Golpes de arco de cada escala. Porque eu pego cada golpe que eu tenho, assim, particularmente, que eu conheço que tem em orquestras, que tem em sólidas, que eu vou usar. E faço isso progressivamente. E de sol a sol. Estou brincando. De sol maior. Até faço o sostenido menor harmônica, né? E eu, cada escala, eu faço um golpe de arco diferente. Porque eu senti que eu estava precisando focar mais o meu estudo em algumas coisas que, às vezes, eu não poderia estudar frequentemente. Então, ah, eu vou estudar o Mazas inteiro. Eu vou estudar o Kaiser inteiro. Não. Eu preciso ter as informações do Mazas. Ter as informações do Kaiser. As habilidades pontuais. Específicas, pontuais. Terças, sextas, oitavas, também faço. Mas, assim, é num período muito curto que eu tenho para poder estudar. É lógico que eu não recomendo estudar isso em uma hora. Essa minha primeira hora é a de construção que eu falo. É. Eu reconstruo todo dia. Isso pode parecer assim. Poxa, se faz todo dia. É. Sempre eu gosto de revisar todas as técnicas, todas as habilidades. Porque na música você tem os recursos já na manga. Estão na manga. Você fala, pô, pronto. Isso aqui? Ah, é isso aqui. É a escala de fá maior. Não sabe? Estacato volante. Particularidades mesmo. Ricochet. Também isso tudo na escala. Então, tem esse período de formação, mas depois eu pego, destrincho a música. Mas uma coisa que regularmente eu vejo que tem deficiência é a pessoa estudar a performance. Eu gosto de brincar de acordar. Quando eu já estou preparado, lógico, eu acordo, eu nem faço aquecimento. Eu pego e toco a música. Do começo ao fim. É agradável? Não, nem um pouco agradável, mas isso se torna uma coisa mais... Você toca o que você é. O que você está, né? Você está bem preparado. Mas você sente muito mais tranquilidade quando você vai entrar num palco com esse tipo de atitude. Você pega, toca uma vez. Lógico, e depois você faz o aquecimento. Lógico que eu gosto de fazer alongamento. Alguns discordam de fazer alongamento antes de tocar. Tem que aquecer e não alongar. Eu gosto de alongar. Eu não sou meio durinho, então eu gosto de alongar. Eu faço meus alongamentos e aí eu faço essa performance. Legal. E isso causa um impacto. Torna-se natural. Você fala, pega o violino? Ah, toca aquela música tal. Não, eu tenho que estudar para... Não. Não, não tem. Você sabe tocar? Toca. Então, é mais ou menos isso que eu penso. Que a pessoa não se sente à vontade muitas das vezes. Então, esse estudar, esse aspecto também tem que ser abordado. Vamos lá. Sim. Não, legal. Isso que você falou, uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos e outra coisa que eu falo na internet, o pessoal vem, sempre fala assim, tem uma mania de se falar, tem que estudar escala. e tem. Exato. Não estou falando que não. Mas é o que você falou, por que eu estou estudando escala? Então, eu falo, cara, mas por quê? Porque você está treinando o quê? Mudar de posição ali, fazer o golpe de ar, porque aí você falou, o que você está estudando? Exato. Porque senão você fica assim, tocar escala, aí você acorda e você fica, só lá, você... esfregando, minha mãe falava assim, você só esfregou o violino, porque ela tinha um ótimo ouvido, e isso era ótimo também em casa, porque ela... Você está ouvindo o que você está tocando? Aí, isso é... A minha mãe falou, mas o Boris Belkin também falou para a gente que toca em Berlim. Entende? Entende? Gente, pelo amor de Deus, é alto nível isso. O quê? Ouvir. A coisa que mais a gente precisa desenvolver é a percepção, porque se a gente percebe, a gente pode corrigir, se a gente não percebe, corrigir o quê? Não, não corrijo. E aí, e outra coisa que eu estou falando aqui, eu falo para os meus alunos, tem uma hora, a gente começa uma peça lá do Suzuki, eu utilizo a metodologia Suzuki, fala, olha, que habilidade dessa música está aqui, é isso, é segurar o dedo um para o dedo três pular, então temos que fazer, vamos fazer esse exercício, você vai treinar assim, aí treinou, está tocando a música, agora você chegou na hora de tocar a música, essa semana eu quero que você toque ela, enquanto a gente vai estar trabalhando a outra nas habilidades, igual você falou na escala, você fica ali, na escala você está trabalhando as habilidades, quando você chega na música, aí você vai ver a música, mas a habilidade está aqui, eu sei fazer toda a técnica que está acontecendo, ela já está aqui. E por isso que é bastante importante também, depois de um certo ponto, que você vai na escola, você aprende a matéria do primeiro ano, depois do segundo ano, depois do terceiro ano, depois você vai fazer o vestibular, não vai cair a matéria do primeiro ano só, não só do segundo. Então, o que eu gosto de fazer isso comigo todo dia, resumir um pouco de cada coisa, para que você tenha todos os mecanismos revisados. Isso é muito importante, e eu fiz assim, despretensiosamente, e sabe, ele diz que teve um... teve um professor em Pittsburgh, que ele chegou e falou, como que ninguém pensou nisso antes? Sabe, eu falei, nossa, que um aluno meu foi estudar em Pittsburgh, e ele falou, como que você faz a escala? Ele perguntou, é Charles Stegman, ele perguntou, como que você faz a escala? Para o meu ex-aluno, que estava lá em Pittsburgh, aí ele, você faz essa... Aí ele ficou legal, foi bem legal. Adotou também. Não, acho que ele já fez o dele, aí ele falou, ah, eu que invento. Mas é que é muito importante, esse tipo de atitude, de pensar que, na hora de, de você já estar formado, você vai fazer o vestibular, não é o teste do, não é o estava sério, né? O estava sério, você não aprendeu ainda, algumas coisas, e isso requer, né? Gradualmente, você vai chegando lá.